Olá, boa tarde. A operação do GAECO e da Polícia Militar continua na região de Sorocaba. Quatro policiais são suspeitos de fazerem parte do esquema de tráfico de drogas. O Pedro Leão conta agora todos os detalhes. Hoje pela manhã, a movimentação foi grande de policiais dentro do GAECO de Sorocaba. Eles saíram para cumprir quatro mandados de prisão, todos contra policiais civis que atuam em Sorocaba. Ao menos três já estão presos. Eles são suspeitos de envolvimento com uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios do Estado. Nesta terça-feira, 19 pessoas foram presas e dois menores apreendidos. Entre os detidos, líderes do crime organizado na região. Drogas, celulares e até papéis da contabilidade do tráfico foram apreendidos. Nesta que é considerada a maior operação do GAECO e da PM na região de Sorocaba. Pedro Leão, de Sorocaba, para o Manchetes Noticidade. Em Itu, assaltantes roubaram vários produtos do AME, o Ambulatório de Especialidades Médicas, do bairro Cidade Nova. De acordo com a polícia, quatro homens armados renderam um vigia do local. Os suspeitos levaram um aparelho para exames, uma impressora, computadores e também celulares. O grupo fugiu em um carro, que depois foi abandonado no bairro Progresso. No veículo, foram encontrados apenas os computadores e a impressora. Até agora, ninguém foi preso. E também em Itu, depois de perseguição por mais de 30 quilômetros, um homem foi preso na rodovia Castelo Branco. Ele e outros dois suspeitos estariam em um carro roubado com placas de Osasco. Ao notar a presença da polícia, os homens abandonaram o carro e fugiram por um matagal. Um deles foi encontrado e está à disposição da justiça. E outra perseguição agora em Jundiaí, a guarda municipal prendeu um homem suspeito de ter atirado em uma jovem na Vila Esperança. Outras duas mulheres, entre elas uma grávida, também foram detidas. De acordo com a AGM, o suspeito foi até a casa da vítima e teria atirado duas vezes em direção à jovem. Felizmente, ela não foi atingida. Em seguida, ele fugiu em um carro com as duas mulheres e ainda disparou contra a viatura da guarda. Todos foram detidos. A mulher grávida já tinha passagem por furto. Os outros dois já tinham passagem por furto e também homicídio. O suspeito foi encaminhado ao centro de triagem de Jundiaí e as suspeitas estão à disposição da justiça. E olha que interessante, a cidade de Sorocaba conquistou o primeiro lugar no programa Município Verde e Azul. O prêmio se baseia em fatores como esgoto tratado, cidade sustentável, gestão das águas e olha só, se baseia também em serviço de coleta de lixo. Neste ano, quase 500 municípios entregaram relatórios e só 67 conquistaram o selo ambiental. Dos 100 pontos possíveis, a cidade de Sorocaba tirou a nota 96,5. E apesar desse prêmio, a mudança da coleta de lixo ainda repercute mal na cidade. Nesta terça-feira, o prefeito Antônio Carlos Palunzio falou com a nossa equipe sobre a atual situação e sobre os novos sumos para o serviço de coleta. Veja na reportagem. Lixo nas ruas do centro da cidade, na Vila Hortência e no bairro Júlio de Mesquita. Na rua onde eu moro, por exemplo, fica no Alto da Boa Vista, ainda tem muito lixo acumulado nos contêineres. E dá a impressão de que, ainda que uma empresa tenha assumido essa administração, ainda não está normalizado o sistema. Uma ou outra rua acaba passando nessa coisa. Mas, de uma forma geral, eu tenho andado na cidade, o secretário tem andado na cidade, a cidade não tem lixo acumulado. De acordo com o prefeito Antônio Carlos Palunzio, não havia como a prefeitura evitar os transtornos provocados pelo encerramento do contrato com a Gomes Lourenço. A partir do instante que eu tenho que fazer uma contratação emergencial, porque o contratado anterior se tornou inadimplente, eu não tenho tempo para encomendar contêiner, fazer essas coisas todas. E não posso contratar antes de reenxerir. É da lei isso. Em muitos pontos, o Sorocabano ainda coloca sacos de lixo nos contêineres da empresa que teve o contrato encerrado. A recomendação é para deixá-los em sacos plásticos. O prefeito afirma que os contêineres antigos apresentavam muitos problemas. Contêineres sem roda, contêineres rachados, contêineres em que as garras que tem que ser para o sistema de lifting erguer automaticamente já tinham estourado. Então, nesse meio tempo, é fundamental que as pessoas usem o saquinho de lixo e de preferência fechado e que seja colocado na rua só no dia da coleta. As empresas contratadas emergencialmente para o serviço de coleta de lixo na cidade, instalaram nesta terça-feira 40 novos contêineres. Devem ser instalados outros 1.700, todos na região central da cidade. E a prefeitura planeja colocá-los também nos bairros. Eu estou fazendo um estudo para que a gente faça uma experiência, se possível, com locação de contêineres grandes de mil litros, para colocá-los nos corredores e junto aos polos comerciais vários que existem em todos os bairros da cidade. Seria uma experiência. E a prefeitura de Votorantim decretou hoje o estado de emergência devido ao prejuízo aos serviços considerados essenciais na cidade. A medida é por conta da greve dos servidores públicos, iniciada na última quinta-feira. Parte dos funcionários em greve passou amanhã na frente da prefeitura. De acordo com o Sindicato dos Servidores Públicos, 75% dos trabalhadores da prefeitura aderiram ao movimento. Os servidores pedem atenção da administração municipal sobre alguns itens, como diferenciação salarial dos motoristas, desvio de função e referência única de aumento de salários. A coleta de lixo, um dos principais problemas, segundo a população, está sendo realizada parcialmente, segundo o Sindicato da Categoria. Em alguns bairros, o lixo está acumulado. O prefeito decretou o estado de emergência e deverá contratar uma empresa para fazer a coleta temporariamente. Durante o período da greve, a prefeitura passa a tomar algumas providências diferentes do procedimento licitatório habitual. Então, ela contrata uma empresa em caráter de emergência e, enquanto perdurar esse sistema, o lixo seria recolhido por essa empresa. Na próxima sexta-feira, na Justiça do Trabalho, haverá uma reunião para ver se chega a um acordo. Em piedade, a forte chuva desta terça-feira fez com que a Defesa Civil ficasse em alerta. De acordo com a prefeitura, os bairros mais afetados foram Ribeirão Grande, Olaria e o bairro dos Leites. A cidade sofreu com o transbordamento de córregos que atingiu ruas, casas e também comércios. Algumas pessoas chegaram a ficar ilhadas. Ainda de acordo com a administração municipal, houve apenas danos materiais. Ontem, também na rodovia Bungiro-Nacal, houve uma queda de barreira que interditou parcialmente a via por aproximadamente duas horas. A Prefeitura de Piedade afirma que efetuou ao longo do ano a manutenção em pontes e estradas e ainda há estudos para identificar e avaliar os pontos mais críticos de inundação e também alternativas para a solução do problema. E a previsão é de mais chuva para esta quarta-feira na região. Em Sorocaba, as temperaturas ficam entre 19 e 20 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades. Em Iperó, as temperaturas variam entre 19 e 26 graus, mesma mínima prevista para Itapetininga. Em Mairim, que a mínima não passa dos 16 graus, máxima de 27 em Jundiaí. Quem passa pelo centro de Sorocaba encontra uma situação pouco inusitada. Uma campanha de trânsito chama a atenção de motoristas e pedestres. Uma forma educativa e gritante para conscientizar o motorista a parar assim que ver um gesto como esse. Às vezes a gente vai atravessar os caras na respeita e pega a gente, né? No momento o pessoal já está acostumando um pouco, já está respeitando sim. Até setembro deste ano foram registrados 263 atropelamentos de pedestres em Sorocaba. No ano passado foram 405 casos. Os números chamam a atenção e fizeram a URVS pensar na campanha Mão na Faixa, Pé no Freio. Os atropelamentos são o principal fator de risco do trânsito de Sorocaba. As principais vítimas, tanto de óbito quanto lesões graves, estão entre os pedestres. Então procurar uma travessia segura, onde a faixa foi posicionada, já foi eleito ali como o mais seguro, é procurar o pedestre por esses locais. Atores e educadores representam uma parcela da população que depende um pouco mais da boa vontade do motorista para seguir em frente, como gestantes e cadeirantes. Essa é uma atitude consciente e que vai transformar o trânsito da nossa cidade. Obrigado! Mas a campanha reforça que todos devem ser respeitados. Preferência do pedestre exclusiva. Ele se posicionando numa travessia não semaforizada, todos os veículos devem parar. Tem que ter respeito dos dois lados, né? A gente respeitar e o motorista também, né? Bacana a campanha. E no pedágio da Rodovia dos Bandeirantes, em Campo Limpo Paulista, no sentido interior, acontece hoje até às três horas da tarde. E amanhã, das nove da manhã até às três da tarde também, uma ação no quilômetro 39. A ideia é conscientizar os motociclistas que passam por lá. Quem participar pode lubrificar as correntes da moto, além de fazer um check-up em índices de seguranças, como freio e suspensão, alinhamento, luzes, bateria, além da análise de emissão de poluentes. O prefeito de Jundiaí, Pedro Bigardi, anunciou hoje a construção de um centro de iniciação ao esporte. A área fica no Jardim Sarapiranga e deve ter 2.500 metros quadrados. O investimento é de 3 milhões de reais. Esse dinheiro deve ser repassado pelo governo federal. O centro deve atender até 3 mil pessoas por semana. O prazo para que o local fique pronto é de 160 dias, a partir do início das obras que está previsto para o primeiro semestre de 2014. O recado agora é para os moradores e comerciantes de piedade. Com o objetivo de estimular a criatividade da população, a Prefeitura e a Associação Comercial promovem um concurso para escolher a melhor decoração natalina deste ano. Os detalhes com Pedro Leão. Os interessados devem se inscrever e decorar os imóveis até o dia 16 de dezembro. O julgamento acontece nos dias 19, 20 e 23. E sobre isso eu converso agora com o Fernando da Silva Maciel, representante do Departamento de Cultura. Fernando, quais serão os critérios de escolha? Os principais critérios de escolha são a beleza, originalidade, a criatividade e a visibilidade noturna. São quantas categorias? São duas categorias, a de comércio e a de residência. A de comércio destinada aos lojistas da cidade e outras empresas e a residência aos moradores, aos munícipes lá e decorarem suas casas. Qual o valor da premiação? A premiação para a categoria comércio é R$ 1.000 em vale-compras, cedido pela Associação Comercial e na categoria residência R$ 300 em dinheiro oferecido pela Prefeitura Municipal por meio do Departamento de Cultura. Por que incentivar uma premiação como essa, um evento como esse? É uma forma de incentivar a tradição de decoração natalina, o embelezamento da cidade, potencializando o comércio, o turismo, o desenvolvimento dessas atividades no município. Uma cidade mais bonita é mais atraente. Ok, muito obrigado pelas informações. E os vencedores serão conhecidos no dia 28 de dezembro. Para saber mais informações, basta acessar o site da Prefeitura de Piedade, que é o www.piedade.sp.gov.br. Com a decoração, a cidade fica mais bonita mesmo. O Manchete de Noticidade termina aqui. Outras notícias da região você acompanha às 7h15 no Noticidade com Simone Marqueto. Fica agora com o Marcel Capretti, o Futebol Esporte Show. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau. Tchau.